Hoje, em Dicas de Vendas, vamos falar de Vendas de Inversão. Vendas de Inversão é uma técnica que pode ajudar você a vender muito mais produtos e serviços para os teus clientes. Vou dar um exemplo para explicar o que é esta técnica Venda de Inversão. Imagine que você tem um salão de beleza. Vamos usar um exemplo aleatório. E você só atende, neste espaço, o público feminino. O que é muito normal de você fazer nesta situação é oferecer produtos para o público feminino. Porque faz sentido, né? Seu público são mulheres e mulheres compram produtos para mulheres. No entanto, se você inverter um pouco a regra desse jogo, você vai aumentar o teu faturamento. Porque mulheres têm maridos, namorados, pais, filhos. Então, logo, você pode colocar produtos masculinos dentro de um público feminino. E isso vai incentivar a tua audiência a comprar um presente para o esposo, namorado, pai ou filho. Muitos dos meus clientes aplicam esta técnica, chamada técnica de inversão, e fazem com que as vendas aumentem. Então, pega essa dica, aproveite e aumente o seu faturamento. Meu nome é Ricardo Catani, sou estrategista comercial. E se você gostou, curte, compartilha, se inscreva neste canal. E eu vejo você num próximo vídeo com dicas de vendas.